Título desse vídeo, a salvação e a recuperação do seu próprio umbigo. Não existe recuperação para alguém que participa de um grupo de recuperação, mas ele só consegue olhar para o seu próprio umbigo, ele não se preocupa em recuperar outras pessoas. Do meu grupo, que participava comigo e que participou comigo e participa até hoje, direto ou indiretamente, os que continuam mesmo ainda em recuperação ou recuperados, se você assim quiser, que nós nos consideramos recuperados, é porque nós continuamos trabalhando. Um exemplo, para quem me conhece, sou eu, Edjalma Ferreira, um exemplo é o meu compadre, meu companheiro Florisvaldo, outro exemplo é o meu irmão, Edmilton Ferreira, e outros companheiros que me desculpem não falar nome aqui, certo? Mas esses companheiros, eles continuam de um jeito ou de outro trabalhando. Eu não estou fazendo e nem participando de reuniões presenciais, certo? Mas eu estou fazendo esse trabalho na internet. O meu irmão faz um trabalho na rádio, através, como ele faz um trabalho na rádio, e ele é diretor de uma rádio, e ele aproveita e faz algum trabalho nesse sentido. Eu tenho o exemplo de Florisvaldo, Ribeiro dos Santos, que é meu compadre e meu primo, ele faz um trabalho na igreja, ele é missionário na igreja católica, e ele faz um trabalho de recuperação, de salvação de pessoas. Você não consegue se salvar e se recuperar só olhando para o seu próprio umbigo. Isso não existe. Tu vai para a guerra como um soldado, você vai com um batalhão de soldados comandados por um general. E você é um soldado. Se você for preocupado em salvar o seu próprio umbigo, você é um covarde que vai ficar sempre se escondendo atrás dos outros soldados, que é para quando a bala vinha acertar o seu companheiro. E sabe o que acontece? Você vai sucumbir. Entendeu? Aquela jararaca que ele passou e pisou em cima, a jararaca não picou, ele vai picar você. Entende? Você que vai se ferrar. Porque você é um covarde. Você vai com um grupo de soldados para a guerra e você só está pensando em salvar a sua própria pele. Quando a sua obrigação é ir para a batalha, lutar, para defender os seus colegas, defender uma nação, defender o seu general, defender, enfim, uma nação. Certo? Mas não. Você vai para a guerra pensando em salvar a sua própria pele. Aí você se esconde atrás dos companheiros. Como eu falei, a jararaca vai te pegar. Porque ele vai pisar. O companheiro que vai na frente, vai com aquele botão de soldado, né? Ele vai pisar na jararaca, a jararaca não vai conseguir pegar ele. Mas aí ela pega você. Porque você é covarde. Você só se recupera. Você só se salva se você for para a luta, se você for para a guerra, se você for para a batalha, se você se colocar no batalhão da frente, para poder você salvar a sua alma e a do seu companheiro, a do seu irmão, a do seu semelhante. Que você só se recupera se você for para a luta, se você for para a batalha, lutar, fazer a manutenção da sua recuperação e dos seus companheiros. Ser fiel, a fidelidade é uma das requisitos que te credencia a você ter um particular com Deus. Valeu? Grande abraço para você. Receba esse recado. Entendeu? Se inscreva no meu canal no YouTube, Edjalma Ferreira. Mas, de vez em quando, falamos umas coisas assim. Vale a pena. Valeu, pessoal. Tem muito vídeo lá falando sobre vários assuntos. Tem até receita de panqueca.